Ele chegou do rompante O som do picante pra levar-me a pista Eu chamei-lhe atrevido Deixou-me a falar e levou-me com ele Pôs-me a mão na cintura Olhei nos seus olhos pra gritar com ele Utopiou num mosaico Fez uma velha pra mim Num jeitinho mais doce Convenceu-me a dançar Me levou no compasso Deixou-me fora de mim Numa troca de braços Fiquei toda invertida O que chamou-me a pensar Era o toque que ele dava A maneira que dançava No compasso da batida Mas era tanto prazer A maneira que dançava Bem no ritmo do compasso Na batida do picante Mas que tem bandeira Tem bandeira Tem bandeira Lá na casa do picante Mas que tem bandeira Tem bandeira Tem bandeira Lá na casa do picante Era tanta euforia Peguei-lhe nos braços Em minha cintura Deixou-me levar no compasso Senti que borraste a minha postura O restante da festa Mexia a cabeça Ao som do picante Eu planava na pista E cada passada Era deslumbrante Rodopiou no mosaico Fez uma velha pra mim No jeitinho mais doce Convenceu-me a dançar Me levou no compasso Deixou-me fora de mim E numa troca de braços Fiquei toda invertida O que chamou a atenção Era o toque que lhe dava A maneira que dançava No compasso da batida Mas era tanto prazer A maneira que dançava Bem no ritmo do compasso Na batida do picante Quase que tem bandeira Tem bandeira Tem bandeira Lá na casa do picante Quase que tem bandeira Tem bandeira Tem bandeira Lá na casa do picante Vixe! Chupa essa manga, hein? Dá só uma mídia, mano Essa é a outra banda Brinca Bandeira 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 Brinca Maia Maia na dança Olha, Misha É, Bé, Gé A outra parte Pode ser do coração Da mente e do cérebro Ele é uma partilha Dança só Tá distraído Olha, vem bandeira É da amiga dela, pai Bandeira Não distraia com instaça Não distrauo É da amiga dela É delícia É da amiga dela Vai, vem bandeira É da amiga dela Paz, 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 paz Paz, 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 paz Paz, 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 paz Tchau.